O Dr. Zipirino Vaz era um homem de uma inteligência luminosa. E ele compreendia os problemas com uma rapidez extraordinária. Entendia rapidamente, como se fosse um homem do métier, homem do ofício. Não fazia os problemas para ele, compreendia como se fosse um homem do ofício. Então assim foi. O grupo de linguística já estava formado, a linguística aplicada já estava formada. E eu então formei o grupo de teoria literária. Toda com mestres e licenciados em teoria literária. E assim se formou o instituto. O meu pressuposto era o seguinte. Esses três departamentos são o núcleo orgânico. Agora o crescimento não deve ser arbitrário. O crescimento deve obedecer a vontade do grupo. A partir de agora forma-se um grupo. Esse grupo é um instituto. Eu me retiro daqui a pouco. Esse grupo vai decidir qual é o seu destino. O que ele vai fazer a mais? Quer mais departamentos? Forme. E eu dizia mais. No começo eu fui um pouco drástico. Devemos trabalhar no nível de pós-graduação. Nós vamos ser um instituto. Isso não durou muito tempo, parece. Mas a minha ideia era trabalhar na base de pós-graduação. Em seguida havia a graduação. Não sei mais quanto tempo isso durou. E eu dizia agora, a partir de agora, esse núcleo formador, a vida dele vai começar. Vai haver uma dinâmica de grupo. Esse grupo vai ter as suas concepções, vai ter os seus problemas e ele dirá o que ele quer a mais. Eu, pessoalmente, sugeriria, por causa da minha mania latino-americana, eu sugeriria que a próxima unidade que se formasse fosse uma unidade de estudos latino-americanos. Mas isso não aconteceu. O importante é que a estrutura não seja imposta de fora para dentro. Que a complexidade do instituto, o crescimento do instituto, decora da vontade dos seus participantes. Eu sou apenas o motor inicial. Essa era a minha filosofia. Eu fiquei lá em 76, 77, 78. Quando o doutor Zeferino Vaz deixou de ser reitor, eu quis me afastar. Então, o novo reitor, que era o professor Plínio de Moraes, disse, olha, se o senhor se afastar agora, parece uma desconsideração para mim. Não, não tem nenhuma desconsideração com o senhor. Então, eu fiquei mais seis meses e saí no começo de 79. Ou dezembro de 78 ou janeiro de 79. Não, não tem nenhuma desconsideração com o senhor.